1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E aí, galerinha do meu canal, tô aqui com os mesmos convidados de sempre. Se quiser, se não quiser, tô nem aí! E agora vocês vão ver como é que eles vão organizar, minha gente, as bolsas deles saíram da escola e foi comprado de cada um, tá? Gente, 11 mil gastado em... 3 materiais. Quem dirá? Antigamente, sabe o que eu fazia? Eu gastava só 100 reais, porque minha mãe não gastava o que eu pegava o resto. E aí eu pegava o resto. Eu do resto, oxe! Não tinha condições, né? Fala direitinho pro povo se motivar também. Não tinha condições de comprar ali agora. E o pessoal saber que tudo é possível. Tudo nessa vida é possível. Não, ó, gente, se você tem um sonho, não desista. Isso aí. Mulher! Vou mostrar agora pra vocês, ó. Todo mundo aqui veio de uma simplicidade gigantesca. Eu já cheguei a passar momentos assim de estar comendo a mesma coisa durante vários dias. Passar fome, passar fome não. Passei algumas horas, tipo assim, ah, não tinha merenda, mas tinha o almoço. Não tinha a janta, mas tinha a merenda. Fome é quando a pessoa não tem de ver, né? E todo mundo aqui passou por um monte de dificuldade. Todo mundo tá aqui hoje, porque todo mundo tem um mérito gigantesco, tá? E chegar nesse momento e comprar tudo o que eles queriam assim, minha gente, dessa forma, é gratificante. Espero que usem tudo. E outra coisa, já estão avisados aqui agora. Se tudo tem rede social, tudo tem celular, tudo tem tudo. Já vão sem celular pra escola no primeiro bimestre. Passou, começa a levar celular algumas vezes na semana. Tirou uma nota, seis, todos ficam sem as redes sociais e sem o celular. Quase 100%, tá? Só pra deixar ligado no babado e no sistema. Então, entender, né? Vamos mostrar o material agora. Vamos tirar a zerinha ou um agora. Quem sair primeiro já mostra. Aí depois tira e poupar quem não vai. Aí vai tira e poupar pra quem vai ser o segundo e quem for o último, que não foi nem o primeiro nem o segundo, é o último a mostrar. Zerinha ou um. Sai. Camila é a primeira. E poupar logo. E poupar. Deu pá. Ela ganhou. Deu quanto? Eu botei assim, ela botou um. Oito é pá. Gente, eu vou começar pelo meu caderno. Mostra pra cá o caderno. Calma aí, deixa eu abrir. Bota a luz pra cá. Não é da marca inteligente. É da marca inteligente. Só não é da marca... Hã? O que é que eu tô falando? É um caderno inteligente, só que não é da marca do... Que... É isso. Ó o preço dele. Quanto foi? 119. Mostra o caderno. Ó, gente, vou tirar isso aqui. Calma. É de 10 matérias. Eita, tem coisa, ó. Tem figurinha. Ela tá feliz, ela queria dar lavandinho. Mas ok, gente. Tem as matérias, ó. Cadê meu amor? Ela começou querendo o material da lavandinha, depois mudou pra esse e agora tá arrependido que esse caderno não tem nada nas folhas. E nem abre ele. E os adesivos é o bom. Tá bom. Mas tá bom. Aí aqui, ó, tá o caderno. Pera, pera. Ah, deixa eu mostrar logo a bolsa. Ó, minha bolsa da Kipri. Pestanjo da Kipri. O estojo foi 500 reais. Cadê meu amor? 449. 500 reais. Ficou de um real. Um real, Camila? 50. Ficou de reais. Vixi. Ficou de brilho. Tá girar 6, né? Ficou assim, ó. Aí aqui foi 999 mil reais também. Entendeu? Aí aqui, gente, ó. Tem esse repartimento aqui na bolsa. Daqui eu vou botar meus batons. Aqui eu vou botar o blush. Botar. Vou botar o blush. Aqui eu vou botar o blush. Eu vou botar. Aqui eu vou botar a linha maquiagem. Aqui vai ser o material que vai ser a minha maquiagem. Eu vou botar. É. Aí aqui, ó. Tem. Aqui eu vou botar o estojo. Aqui eu vou botar o caderno. Aqui eu vou botar o livro. Aí quando for pra mim, pra casa de alguma amiga, assim, dar uma fugidinha, entendeu? Aí eu boto umas roupas. Mas enfim. Aí aqui é o estojo. É humorista mesmo, a senhora, né, querida? O estojo da Kipling, ó. A maioria do povo só come o estojo da Kipling. Você sabe que é muito caro. Não, a maioria do povo não. Porque quando na minha época eu nunca sabia o que era um estojo desse, não. Nem eu sabia que o diabário da Kipling. Ó, tem esses repartimentos aqui. Rapartimentos. E tem isso aqui. Rambatá nos rapartimentos. E tem isso aqui. Desfaço. Ai, meu Deus. Eu vou começar pelo estojo. Eu vou começar pelo estojo. Ai, meu Deus. Me ajuda, Rere. Tem com essas unhas desse tamanho. Aqui tem minha agenda, gente. Ó, minha agenda que eu vou marcar aqui. O dia da minha menstruação. Camila. Não, ela não falou isso, não. 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 Ah, desceu dia 19. É, tá bom. Ai, eu desceu dia 19 desse meu. Pula aqui, entendeu? Não, pula pra outra pessoa. Tá balhaçada. Não, hoje eu vou arrumar, arrumar minhas coisas não. Ai, gente. Tem que deixar me arrumar minhas coisas. Mas isso aqui. Abrir aqui, ó. Tá vendo, gente? Não precisa de faca. Eu tenho essa unha aqui, ó. Não, vai arrumando outra pessoa, já. Não. Tá de brincadeira. Porque é outra pessoa. Hoje eu tô explicando por favor. Mas eu vou fazer com o meu material. Não, porque eu descone, né? Tá bom. Camila, parou. Ninguém tá rindo. Vai, mulher. Gente, eu volto já. Voltamos. Voltamos. Ó, gente. Aí aqui, ó. Eu ainda vou botar as provas, que vai estar nota zero. Aqui tem os adesivos. É bonitinho. Vai, mulher. Manda a tua bolsa. Tá, vamos lá. Calma aí. Já mostra tudo aqui, ó, a segunda pessoa. É ela. Mostra já os cadernos também? Pronto, é. E a agenda. E a mochila. A agenda. A agenda são iguais, né? Aham. E o caderno também. E os cadernos também. Ah, o caderno de Kathleen é um igual de Camila. Ó, esse aí é igual o meu. Cadê? E aí o outro é igual de Té. É. É. Aí é lindo, eu tô apaixonada por esse caderno aí. É o meu, gata. É Lu e Sondes. Caramba! Tem signo. Vamos dividir os adesivos. Olha os signos! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu dividir os adesivos. Olha os signos! Vamos dividir os adesivos. Olha os signos. O meu é aqui, é virgem. O leão é esse, né? Ó, o meu é virgem. O meu é esse. Aqui o de Ídalo. O meu é virgem. O meu é esse. O meu é aquário também. O meu também é aquário. Vai. Mostra a bolsa de vocês. Aí eu apaixonei pela bolsa de Teteia também. Aqui, ó. É a mesma coisa. A de ofensão linda, mas essa daqui eu amei. É a mesma coisa. Se eu fosse comprar, eu compraria essa. Olha. É porque me chama muita atenção, gente. É muita coisa. Ali tá meu bolso de lápis combinado. Aí aqui é a mesma coisa. Aqui tá bolso de lápis combinado com a bolsa. Ai, muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Tá aqui, sem lápis. Deixa eu ver. Ei, menina, isso é meu material. Eu tenho que mostrar primeiro, depois as correntes dele. Mas esses lápis, você pode abrir? Pode. Abre aqui pra gente ver. Sem lápis. Gente, sem... Eu vou até lápis, como é que abre isso? Calma, meu amor. É, não. O material é meu. Tá tudo aberto? Mas quer não? Eu tô quase uma fiada aqui, quer não? Pra me abrir, não? Pode abrir, amiga. Então, irmã. Ô, mulher. Não é com sua manhã, não. É só rasgar, ó. Ó, faz assim, ó. Rápido, fácil. Você tá bom? Quer ficar bagunça aí, posso ir arrumar aqui. Uou! Que bagunça. Que negócio é assim. Ai, que legal. Deixa eu ver. O que é isso? O que é isso? De ponta. O que é isso? Cuida pra não derrubar embaixo. Ai, muito bom. É lápis de quem? De pintar. De pintar. Vamos, Zé, Zé. É todas as cores, né? É todas as cores, né? Ai, eu tô vendo. Ó, tem quatro pá. Vai cair o lápis. Pera, pera. É tipo um caderno. Ai, que legal. Deixa eu ver. E abre mais. Caralho. Caralho. Não, eu acredito. Meu estojo está completo. É, o estojo só vai caber isso aí. Não, isso aqui já é outro estojo. É não, isso aí ainda nem fica depois. Acho que é pra ficar no estojo. Mas é estojo de lápis. Enfim. Agora vamos pra minhas caninas. Não acredito. Cadê? Quem comprou mais algum igual a dele? Ninguém. As caninas que querem, não é igual a tua? É. Mostra as duas igual. Então, aí já vai colocando nas bolsas. E essa daqui, ó. Que ninguém comprou. Ó, esse aqui. Que coisa, colorido. Ai, que lindo. Eu também tenho. Ó, que nem eu tenho. Que não tem igual a dele. Gente, que perfeito. Esse daqui, ó. Que ninguém comprou. Entra o meu pincel no nosso. Ai, que lindo, gente. Fábio Castel. O meu tem pincel não, por quê? Vem não? Não. Deve estar dentro da caixa. Que preconceito. Ó. Ah, mas é pra ser assim mesmo. Tô fazendo o ano no ano? Tô fazendo o ano no ano? O primeiro. A gente já não sabe nem o que será você. Cadê, Gabriel? Tua casa deve ter que ficar viciando lá dentro. Ó, que lindo. Aham. Olha, isso aqui. O que eu mais queria na minha vida toda. É o que isso aí? Marca atrás. Isso daqui, ó. Que foi R$400,00. Esse lado daqui. Deixa eu ver. De cada um, 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 de certeza. Isso daqui também, ó. Isso, que foi R$550,00. Deixa eu ver. Ah, a câmera tá abrindo. Que legal, gente. Muito legal. É, daí, se não, um pouco de estudo. São babadeiros eles. Pra brigar, viu? Ainda dá certo, ó. Aí, compraram a calculadora. Ah, isso aqui da Camila. Eu sou fã da Anitta, né? Todo mundo sabe. Anitta! Ah, eu sou fã da Anitinha também. Pra guardar as provas, as coisas aqui. Ah, só R$15,00. Só eu que tenho. Ah, Anitta vai ser milionária. Só vai ter um em R$10,00. Aí, Anitta vai ser um milhão. É, só vai ter uma nota um em R$10,00. É a viva. É tudo, né? Meu Deus! Italo, olha só pra isso. Chique. Marca texto. Ó, dos tons pastéis. O neon. Tudo? Se é pastéis, eu vou... Esses lápis, tesoura. Ninguém pegou isso aqui, não. Porque eu não deixei... Olha a tesoura, olha a tesoura. É bem vestida, né? Garrafa de água... Descaminho. Descaminho. E acho que é isso, minha gente. Já foi. É isso. Arrasta pra cima, tá meiau! É o que meiau? Meiau, meiau. É muito meiau mesmo. Arrasta pra cima, quer? Meiau! Não, arrasta pra cima, quer? Meiau! Sucesso. Arrasta pra cima, quer? Meiau! Sucesso! Meiau! Meiau! Meiau!